Aí a Patricinha tá foda aí, Patricinha tá foda aí, ó Patricinha, caralho, caralho é foda aí, caralho DJ Paulinho de novo, DJ Paulinho de novo, aí cê gosta né, aí cê gosta né Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha, ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Que eu aperereco, igual Bruna Sufistinha Ela cheira, ela foge, ela é batezinha Bruna Sufistinha, ela cheira, ela foge Ai caralho, é borra A Bruna me deu, a Carol já quer sentar Muita calma, que a sua hora vai chegar 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 DJ Paulinho de novo DJ Paulinho de novo Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Ela foi nem casa, bebeu, perdeu a linha Que eu aperereco, igual Bruna Sufistinha Eu aperereco, igual Bruna Sufistinha Ela cheira, ela foge, ela é batezinha Calma, calma A Bruna me deu, a Carol já quer sentar A Bruna me deu, a Carol já quer sentar Muita calma, que a sua hora vai chegar 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 Obrigado.